Oi gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer pra tirar o queimado aqui no caso da minha cafeteira mas serve também pra panela, tá? Qualquer panela queimada, vocês podem ver que tá bem queimado isso aqui foi de água com açúcar porque a gente colocou água com açúcar pra fazer o café essa parte aqui também queimou bastante como essa parte aqui é uma superfície lisa, vai ser bem mais fácil de remover o queimado vou mostrar pra vocês então vocês vão colocar água na parte queimada da panela de vocês, ou da cafeteira no caso meu, né? e vai colocar também um pouco de sabão em pó, tá? qualquer sabão em pó que você tiver, serve a gente colocou a olho, mas não coloca pouco não, gente coloca um pouco aí vamos colocar no fogo e também coloquei a parte de cima da cafeteira que queimou embaixo, né? pra poder soltar o queimado e aí colocamos no fogo e vamos deixar cozinhar aí essa água de sabão em pó até ferver tem que ferver porque aí vai derreter a parte queimada gente, essa parte de cima da cafeteira ah sim, também colocamos vinagre de álcool, tá? bastante aí como vocês podem ver, eu tava esquecendo então vinagre de álcool coloquei já no fogo mas vocês podem colocar já antes também junto com o sabão em pó como eu disse, essa parte de cima ela saiu bem fácil o queimado porque é uma parte lisa já a parte de dentro da cafeteira que é uma parte mais grossa ela foi mais difícil de sair, tá? tanto que não saiu totalmente, vocês vão ver aí aqui quando ferveu, vocês podem ver até que tinha resto de café naquela parte do canudo da cafeteira aí a gente esperou esfriar um pouco, tá? essa água que tava bem quente, cuidado depois a gente lavou essa parte com bombril olha como vocês podem ver na parte lisa ela até subiu o queimado e se você passar o dedo, ela vai sair com facilidade você pode até descascar esse queimado tá vendo que sai com facilidade aí a gente, com a ajuda de um sabãozinho caseiro, né? que a gente fez em casa você vai esfregar com a bucha de aço mas aqui, gente, confesso que minha tia disse que não teve dificuldade pra sair, tá? foi bem simples mas a parte de dentro já não foi tão simples assim eu vou falar pra vocês a real que não foi tão fácil sair mas essa daqui foi então ela passou a bucha de aço depois ela passou o bombril pra dar brilho aí é só enxaguar e ficou assim ficou bem limpinho essa parte aqui saiu totalmente o queimado é claro que tem uns cantinhos que ficou uma sujeirinha preta mas com o passar do tempo vai sair a gente ia jogar essa cafeteira fora, gente que eu achei que não ia sair nada em vez, deu pra reutilizar ela fazer café tranquilo depois e aí por dentro a mesma coisa vai fazer a mesma coisa só que por dentro, gente não saiu bem o queimado, né? ficou ainda as partes pretas e minha tia é perfeccionista ela gosta das coisas bem limpas então a gente fez outra receitinha também que eu vou estar mostrando aqui pra vocês que ajudou a eliminar mais o pretão que tava lá no fundo, tá? aí vocês podem ver que ficou ainda, ó e aí a gente fez outra receita pra eliminar mais esse preto aí e como o fundo dela tem esses negocinhos circularem aí, tava meio difícil de tirar daí a gente colocou água de novo na cafeteira no caso, se a sua panela estiver bem queimada e a sua panela grossa, difícil de sair igual essa aqui vocês podem estar fazendo as duas receitas também que vai ajudar e colocamos que boa, tá? bastante que boa, como vocês podem ver só água que boa vai levar ao fogo também e vai deixar ferver aí ferveu, você apaga o fogo deixa esfriar também e depois a gente foi lavar aqui tava escuro porque a gente fez essa receita sem luz, né de iluminação e aí tava assim aí vocês podem ver já, né que removeu bastante olha a diferença de como tava claro que não veio nova mas a gente joga a cafeteira fora em vez da gente recuperou a cafeteira aí tem as fotos aí do antes e depois essa foi a receita, gente bem boa pra fazer eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês façam que é muito boa e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.